O objetivo da expedição é pegar o país de norte a sul. Nós abrimos a picada. Orlando, Claudio e Leonardo Vilas Boas. Quantos índios você já viu na vida, rapaz? Só um, senhor. E brancos trucidados por índios. Xingu. Xingu. O país do coronel. E é incrível. A realidade desta região e os seus territórios são incríveis, porque o início do contato dos irmãos foi quase como a fundação para o Brasil. Eles lutaram por este curso até o fim de suas vidas, sem qualquer consentimento de passar por os quatro governos. Eu jogo Claudio Villa-Boas, o middle rural, e um dos criatóis, que vive para encontrar, em busca de um avião incrível. Quando Claudio vem ao primeiro indian, ele lê os olhos sobre, ele fica completamente comente a esse curso em uma forma mais determinada. Antes de tudo, percebemos que ele é... Em order for us to gain before a profonding understanding of the owners of the lands, if you mix the mix with the actual realities, you are able to interpret self-sustainability with authority amidst the inhabitants, and you can see that the residents are ethnically diverse, which brings intense personality to the Brazilian culture. These tribes have been lamentably forgotten and abandoned by Brazil, which in a way also meant rejecting a culture that once belonged to us very deeply. emendorced Damit emendorced